Certo dia Levaram pro hospital pra curar o Zé Pingão E o doutor meio preocupado e o Zé desacordado Com o nariz todo esfolado, o doutor assim falou Soca álcool no nariz dele Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele cheirar Frega álcool no nariz dele, quebra ele levantar Traz álcool pra ele, dá álcool pra ele cheirar Frega álcool no nariz dele, quebra ele levantar Música Música